Atenção, muita atenção, programa do Rubão, você confere com exclusividade o governador do estado de São Paulo, João Dória, que esteve no estado para poder falar sobre a sua candidatura nas prévias do partido, veio falar sobre as suas ideias e a partir de agora você vai conferir os bastidores, entrevistas e tudo o que aconteceu nesse encontro do PSDB no estado do Ceará com o governador João Dória. A partir de agora, aqui no programa do Rubão. Se quiser alguém para ser condescendente com o que aí está ou com o que esteve no Brasil, não escolha. Não escolha. Escolha se quiser algo diferente, algo para transformar o Brasil, para fazer o Brasil que nos dê orgulho, orgulho e abalço aos nossos filhos e aos nossos netos. E nós faremos isso e só isso. Obrigado, pessoal. Viva o Brasil, presidente. Viva o Ceará. Viva o Oceste. Governador, o PSDB tem uma ligação muito grande com o estado do Ceará. Isso com Mário Covas, Fernando Henrique. E quando o Fernando Henrique foi presidente, ele construiu muitos benefícios ao estado do Ceará. Você, podendo ser o candidato e podendo ser presidente desse país, quais são os olhares que você tem para o estado do Ceará em fazer e materializar o seu trabalho, assim como o seu partido e os seus representantes também fizeram aqui no estado? Primeiro é um olhar de respeito. O Nordeste como um todo, e o Ceará em particular, é parte da solução e não parte do problema. Nós temos que ter uma visão distinta em relação ao Nordeste brasileiro. Parar de olhar o Nordeste como um problema. O Nordeste não é um problema, é uma solução. Os recursos naturais, os recursos minerais, os recursos que permitem a energia solar, a energia eólica e que podem corresponder à necessidade de outras regiões, sobretudo no Sul e no Sudeste, garantindo não só a renda, como a geração de empregos, deve ser levado em consideração como parte da solução. A capacidade também de produção agrícola desta região, nas áreas irrigadas, e que produzem não só frutas, como outros produtos alimentícios, também deve ser considerada como um produto não só de uso e de consumo dentro do Brasil, como também para exportação. A tecnologia e inovação. O Nordeste é um estado de jovens, e jovens gostam da tecnologia, assimilam a tecnologia. Nós podemos ter vários parques tecnológicos aqui na região Nordeste, oferecendo emprego, oportunidade para jovens, e com isso gerando renda e gerando oportunidade também para que os governos municipais e estaduais tenham as suas receitas garantidas, não pelas benevolências circunstanciais do governo federal, mas pela existência e legitimidade de trabalho e empreendedorismo do povo nordestino. Portanto, para mim, sendo eleito presidente da República, o Nordeste será parte da solução do Brasil. O que o Brasil mais precisa hoje é de diálogo. O que o Brasil mais precisa hoje é de conversa. O que o Brasil mais precisa hoje é de unificar todos nós dentro de um sentimento só. Vamos mudar o Brasil e João Dória é presidente. Você conferindo mais uma cobertura aqui do programa do Urbão dessa vez, estamos aqui numa reunião promovida pelo PSDB do estado do Ceará e recebeu o governador do estado de São Paulo, João Dória, e um dos responsáveis por organizar esse evento, convocar a imprensa e as pessoas que fazem política no PSDB aqui, boa parte dela, foi o deputado Danilo. Momento importante de conversar, compartilhar com o povo cearense ideias e propostas do possível candidato à presidência da República, João Dória? A política é feita de diálogo. O debate é a alma da democracia. Democracia sem debate é um corpo sem alma, sem vida. e a liberdade precisa permear todos os ambientes políticos. Eu lutei muito pela democracia. E o que a gente fez aqui hoje foi exatamente ouvir o candidato João Dória, que tem uma história de vida na política de São Paulo, como prefeito de São Paulo, como governador do estado, e que veio aqui apresentar, inclusive, propostas para tirar o Brasil do marasmo, desse momento triste, desse momento de aflição que o Brasil está vivendo. Então, eu acho que isso é importante. A gente precisa reconhecer a coragem do governador de vir ao Ceará para fazer esse debate. E precisa também agradecer a todos que se mobilizaram para vir aqui, os co-religionários, a imprensa do estado que se fez presente, e ver exatamente para o futuro como é que nós podemos, inclusive, integrar esse PSDB do estado do Ceará dentro de um movimento nacional. Não poderia deixar de entregar uma santa padroeira do Brasil para que me proteja e lhe abençoe hoje e sempre. Com proteção divina, a gente chega longe. Prefeito Roberto Pessoa, papel importante hoje você está fazendo à frente do partido, junto com o Danilo, trazendo o governador de São Paulo, que vai participar das prévias. O importante é esse contato com o povo cearense, para ele também sentir esse calor humano e a sensação de ter companheiros do PSDB no estado do Ceará. PSDB quer dizer Partida Social Democracia Brasileira. Então, nós temos que ser democráticos, estamos recebendo todos os pré-candidatos da prévia, aguardando que venha Eduardo Leite, o grande brasileiro, grande governador, jovem, como também o nosso senador, lá de Manaus, perto da Amazonas, Arthur Vigílio, que também está se falando à prévia. Vou cumprimentar especialmente o governador João Dório, que está aqui conosco hoje nessa reunião de companheiros, porque integramos o PSDB e, portanto, estamos aqui o recebendo com a tradição cearense de acolher muito bem o visitante, todos aqueles que chegam até aqui à nossa terra e não seriam diferentes com ele. Então, por essas e outras razões, eu quero aqui declarar o meu apoio, deputado Belinho, nas suas práticas do PSDB. Eu acredito que agora, no dia 21, nós vamos ter o nome de João Dória para o futuro pré-candidato à presidência da República, num momento muito importante no PSDB. Então, o recado final que eu digo, nosso governador e futuro presidente, acelera. Se acompanhando aí a cobertura do programa do Urbão, estamos na reunião que o PSDB do Estado será. Teve a oportunidade de trazer o governador do Estado de São Paulo, que vai participar das prévias do partido. E ele, na mesa, teve a oportunidade de citar nomes da política cearense, dentre elas o deputado Belinho, que esteve com ele hoje. Veio de São Paulo com ele? Não, 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 não. Eu tive a oportunidade de conversar com o governador lá em São Paulo, né? Recebemos o convite e a gente teve essa oportunidade, até mesmo porque eu já tive de conversar também já com o nosso amigo e deputado federal Danilo Forte, já exatamente nessa proposta das prévias, de uma proposta, de um novo momento. E aí, automaticamente, conversamos eu, a Fernando, o Danilo. E a gente está aqui hoje recebendo o Dória. Eu acho que é um momento muito importante para o PSDB, para a retomada desse momento do PSDB aqui no Estado do Ceará. Eu acredito que essas prévias, ela vai fortalecer o partido. E, obviamente, nós temos bons candidatos. O PSDB apresenta aí o Arthur Vigílio, apresenta aí o Eduardo Leite, que é um excelente governador, e agora também com o João Dória. Eu acho que nós vamos agora, depois do dia 20, dentro do PSDB, definir o melhor candidato. E, assim, dentro desse, todo esse entendimento de ter esse acesso, respeitando, obviamente, o posicionamento do nosso senador Tasso Cherissati, eu que tive a oportunidade de esplanar os nossos pensamentos em relação a essa situação que nós vivemos hoje, em relação a definições de candidatos. Respeitamos as diferenças, respeitamos os seus posicionamentos, mas, juntos aí com nossos amigos parlamentares, na pessoa e junto com o Danilo Forte, decidimos apoiar essa pré-candidatura do Dória, aqui nas prévias, para presidente da República. Legenda Adriana Zanotto